Pessoal, pode observar o que tem de esquerdista que adora usar de argumento a palavra liberdade pra poder perseguir o que você pensa ou o que você fala. Vocês já perceberam isso? Temos que calar ele porque ele fala que não podemos fazer o aborto. E isso fere a minha liberdade. Agora, a liberdade da criança no ventre da mãe, aí ninguém vê, né? Aí ninguém está interessado nisso, né? Quer dizer, ninguém não, né? Tô falando, vocês sabem de quem. É claro. Eles usam esse argumento, né, pra poder falar de liberdade. Nossa, a liberdade tem que ter um limite. Eles nem sabem o que significa liberdade. Mas eles usam isso como argumento pra poder fazer o governo calar a sua boca. Que se você pensar só um pouquinho, é totalmente incoerente isso. Porque pra você ter liberdade, a premissa pra você ter liberdade é você poder se expressar. E aí o que aconteceu? Aquele podcast foda que tem dois apresentadores retardados funcionais e analfabetos funcionais. E eu não tô brincando. Olha só o nível do intelecto do ser humano que fala pra centenas e centenas de pessoas. É porque eu consigo visualizar o pau das pessoas sem ver. Aí eu falei isso pra ele, lembra? Se você fosse um X-Man, o seu poder seria ver o pau dos outros. Exato. E eu tenho... Eu não acredito que eu tô escutando isso, velho. Esse poder... Tu consegue olhar pra qualquer cara que... Qualquer cara, eu falo assim... E saber qual... Então aí eu dei os detalhes do pinto do dedê e ele falou assim, é assim mesmo. Aí eu falei, mentira. Aí ele falou, posso te mostrar. Aí ele mostrou. É esse o nível. É esse o nível de intelecto do ser humano. Então, aí eles convidaram uma tal de Djamila Ribeiro, que é professora de universidade. E aí você vai entender, né? Porque tem tanto aluno da universidade que estão como estão aí, né? E ela é ativista esquerdista na internet. É a favor da regulamentação da internet. Por que ela é a favor dessa regulamentação? Porque na cabeça dela, as pessoas falam o que querem na internet, sem sofrer nada. E eu vou provar que isso é uma mentira. Então, na cabeça dela, o governo que tem que decidir o que as pessoas podem falar ou não. Isso tudo é claro em nome da liberdade. Que irônico, né? É muito irônico. Os caras dizem lutar pela liberdade calando a boca de outras pessoas. Tá certinho, não é nem um pouco irônico. Olha só, essa aqui é a de Djamila. E olha só, que conversa sem sentido. Presta atenção. Ah, galera, e pra você que tá querendo buscar uma renda extra, tá cansado de ter que acordar cedo, pegar trânsito, ir pro trabalho, aturar a chefe mala e ainda ganhar muito pouco. E acredite, eu sei o que é isso, porque eu já passei muito por isso. Se você tá cansado disso tudo, eu tenho uma novidade pra você que vai te ajudar a ganhar muito mais do que isso que você tá ganhando hoje. E já tem ajudado centenas de outras pessoas, inclusive seguidores aqui do canal. Então, se você quer trabalhar de casa, podendo fazer os seus horários, fica até o final desse vídeo aqui pra você escutar a novidade que eu tenho pra você. O que eu vou falar, pode ter certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. É claro, no campo financeiro. Então, fica até o final. Eu acho que tem o lance também de saber... É... Observar isso também quando... Às vezes tá camuflado numa armadilha, tipo... Porque o que a gente vê acontecendo, tipo... Essa galera pegando coisas que as pessoas acreditam, às vezes mais do que acreditam, tem fé naquilo, sabe? Tipo, e ficam tipo, mano, eu acredito nisso aqui cegamente, porque me ajudou, eu tenho fé. Tipo, aí pega a religiosidade, mistura. Aí pega não sei o que que a outra pessoa gosta aí... Política. Política. É um projeto de poder, né? Que essas pessoas têm. Exato. Aí eu fico vendo assim, tipo, beleza. As pessoas são contaminadas nisso. E conforme vai afunilando, as pessoas vão ficando malucas. Porque, tipo... Pô... Hoje em dia, do jeito que tá a polarização, eu tô vendo pessoas ficarem malucas de verdade. Sim. Acreditar em ideias, completa... Mano, eu falo, deu um pneu. Isso. E aí, como que faz pra pessoa, tipo, antecipar isso? Falar assim, não, isso aqui é uma armadilha. Pelo amor de Deus. Porque hoje eu tô vendo pessoas coerentes... Sim. Acabar numa loucura total. Que eu falo assim, não sei se essa pessoa volta. É. Pra um cara que diz que é quase um X-Man, é especialista em imaginar outras pessoas peladas, ele deve ser especialista pra estar falando disso, né? De doido. Só pode ser especialista. Eu acho que a gente tá... Falar de assuntos que... Às vezes as pessoas não gostam que a gente fala, mas tem que falar. Entendi. Educação, inigável. A gente precisa continuar lutando pra melhorar a educação. A mídia. O Brasil não tem uma mídia democrática. Eu dava aula na PUC de jornalismo contra-hegemônico, a gente falava sobre isso. Como que num país que não tem uma mídia democrática, que ela é monopólio de algumas famílias, que eles vão reproduzir a visão, a narrativa que eles querem, cara? Olha que contraditório, tá, pessoal? Ela está falando que o país não tem uma mídia democrática. Isso, muita gente concorda, a gente concorda realmente. A mídia no Brasil, ela sempre esteve centralizada na mão de algumas pessoas, pequenas pessoas. Mas aí, olha a contradição dela. Hoje que a gente tem a internet, qualquer um pode dar informação, a gente tem uma mídia descentralizada, ou seja, hoje qualquer um pode fazer. O mundo está tendo a oportunidade de ter uma mídia democrática. Aí vem ela, que está reclamando disso, e fala, não, o governo tem que regular realmente as mídias. E você vai ver isso agora, olha só. A ativa do poder. E que num país que é laico, que os meios de comunicação... Mas eles falam que não é laico, né? É laico, os meios de comunicação são a concessão do Estado e tem a igreja dona de veículo de comunicação. De concessão, sim. E aí, como é que faz? Num Estado laico, e aí esse canal vai veicular de que maneira, de que forma as pessoas vão assistir. Então, se a gente também não está para que mude essa regra desse jogo, fica difícil, né? A gente fica ali enxugando gelo, porque eles têm um poder de criar narrativas e tudo mais. Quando a gente fala da regulação das redes sociais, a gente não é censura. é que tem que ter um mínimo de critérios ali, porque hoje em dia... Não, não é censura, não. Eu sou um bocado na sua boca, mas não é censura, não. E ela fala que tem que ter um mínimo de critério. Mas quem disse que as redes sociais não têm critério? Tem o critério da lei, que tem que funcionar no mundo virtual e no mundo real. Se você fizer uma fake news de uma pessoa, tanto no mundo real quanto no mundo virtual, essa pessoa apaga. Ela é processada, ela é julgada, e aí o juiz vai decidir se você está certo ou se a pessoa está certa. E eu sou a favor que todas as pessoas que cometem crime no mundo real e no mundo virtual paguem de forma rigorosa. Agora, pergunta pra eles. Se as pessoas que cometem crime no mundo real, eles são a favor de que paguem de forma rigorosa? É apenas uma pergunta. Já vai comentando aqui embaixo o que você acha. Se eu for, sei lá, em qualquer mídia social, se eu for gravar um vídeo dizendo que o Holocausto não existiu, não sei o que, e postar, eu consigo. Você até pode fazer o vídeo e postar, até porque isso se chama liberdade. Agora, não significa que a pessoa não vai ser punida se ela cometer algum crime no vídeo. Assim como no mundo real, assim como no mundo virtual. As pessoas pagam. Se eu chegar, sei lá, no Twitter, criar uma, sei lá, um fio lá no Twitter, falando, ah, a escravidão não existiu, não sei o que, na verdade, não sei o que, eu consigo. Se a pessoa cometer um crime, ela vai ser punida. Por que não há uma regulação mínima disso? Porque as pessoas vão lá falar mentira. Um exemplo, né, que ela está falando uma besteira tremenda, foi o exemplo do Ciro Gomes. Ele falou na internet, ele chamou o Holiday de Capitãozinho do Mar, o Holiday processou ele, ele perdeu o processo em várias instâncias, e agora está tendo que pagar o Holiday. Isso aconteceu onde? Na internet. Sem internet é uma terra sem lei? Como que aconteceu isso? Fala pra mim. Agora mesmo, né, o Paulo Vieira, ele chamou o Michael Sullivan, também de Capitãozinho do Mato, no Twitter, e o Michael Sullivan já falou que vai processar o Paulo Vieira. Olha a matéria, ó, o apoiador de Bolsonaro é atacado por Paulo Vieira no Twitter. O comediante Paulo Vieira chamou o influenciador negro Michael Sullivan de Capitãozinho do Mato. O comentário foi postado no Twitter na noite dessa terça-feira. O Michael Sullivan já adiantou que vai processar o cara. Agora, ele está pedindo para poder calar a boca do cara, tirar as redes sociais do cara? É lógico que não. Simplesmente ele está pegando um fato onde o cara errou, cometeu um crime, e vai processar ele. Assim como aconteceria na vida real. Está acontecendo no digital também. Mas, infelizmente, muita gente vai ver esse vídeo, dessa moça e desses cidadãos aí, vai acreditar na narrativa dessa senhora e vai comprar essa briga de regulamentação da internet usando esse mesmo argumento dela. É triste, é muito triste. A desinformação realmente é triste. Mas é isso, é por isso que eu peço, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se informar e estarem do lado da verdade. Então a gente precisa começar... Teorizar em cima da mentira. Teorizar em cima da mentira. E isso se espalha de uma maneira... É, quem será que está fazendo isso? Quem será? A gente tem que discutir isso, eu acho, de maneira séria. Porque aí os caras têm poder para ficar disseminando mentiras e nada acontece. E monetizando e ganhando dinheiro com essas mentiras. Que acho que isso que é o mais grave. E no caso das concessões públicas, o Estado precisa ver. Como assim? Vocês estão concedendo para uma igreja... Um terreiro de canoelé. Não tem um canal de TV? Um templo budista? Você falou... Olha, pelo amor de Deus, esse podcast aí em desinformação está de parabéns. O governo, ele não dá concessão para a pessoa porque ela é evangélica, não. É porque ela pagou a concessão. É totalmente diferente, pelo amor de Deus. Seja um bandista evangélico ou sei lá o quê. Corrigi até errado. Não é? O Estado é laico, mas... Meu Deus do céu. Falam que é laico, né? É, na Constituição está aqui. É difícil. Mas se você ler nas cédulas, tem frase religiosa. Você entra em qualquer lugar de congresso, Brasília, não sei o que, tem imagem para todo o cotelado, cruzes. Ô, sua anta. O Estado é laico, mas as pessoas têm o direito de ter a sua fé. É totalmente diferente. As leis, elas não são criadas em cima de uma religião. Pelo menos aqui no Brasil. Você já viu, no Brasil, alguém obrigar uma pessoa a ter que rezar o terço todo dia? A ter que ir na igreja todo dia? Pelo menos orar? Tá difícil, hein? Olha, tá difícil, hein? E isso não é uma... É uma crítica, mas não é uma crítica à religião. É uma crítica... Ah, porque, tipo, foi o que a Djamila falou. Se tivesse, sei lá, Exu lá dentro, meu Deus do céu, irmão. Mas quem disse que não tem? Tem deputado do Candomblé, tem deputado do Evangelho, tem senador católico, tem senador ateu. O cara ainda não entendeu essa separação. As pessoas, elas têm o direito de professar a sua fé, até tomar as suas decisões na sua vida de acordo com a sua fé. Agora, o Estado não pode obrigar ninguém ou tomar decisões de acordo com a fé. Por exemplo, não vai ter uma lei dizendo que você é obrigado a ser católico ou você é obrigado a ser evangélico. Nossa, já tinha colocado fogo. É, infelizmente, é esse o nível aqui. É esse o nível de pessoas que influenciam milhares e milhares e milhares de adolescentes. Aí você pega aí um adolescente que é virado na Ritalina, acha que esses argumentos são plausíveis. Aí ele vai pro grupinho dele no colégio, vai pro grupinho dele no futebol e começa a disseminar essa porcaria. Porque ele acha que o argumento tá plausível. Olha, só tá muito coerente e tem que censurar a mesma gente. Tem que censurar todo mundo que pensa diferente de mim. Aí qual é o argumento do cara? Não, porque na internet você fala isso, você fala aquilo e a pessoa não é culpada pelo que ela faz. Olha, se esse argumento fosse verdade, aquele grupo do Discord, como vários outros que praticavam várias coisas que eu não posso nem falar aqui, não teriam sido presos. Inclusive, eu fiz vídeo do moleque que foi preso, entrou na delegacia debochando de todo mundo. E por que ele fez isso? Porque ele sabe que as leis aqui no Brasil são falhas. Por isso que o Brasil melhora. Não é porque não tem lei na internet, não. Existe lei na internet. Várias pessoas são presas, inclusive, por causa disso. Agora, o que é ruim no nosso Brasil é a lei que não mantém o vagabundo preso. É diferente. É por isso que eu peço pra vocês compartilhem o vídeo pra que mais pessoas fiquem inteiradas sobre esse assunto. Entendam de forma mais profunda porque esse argumento é muito falho. Um jovem escuta isso e ele vai comprar essa ideia. O que o nosso país precisa são de leis que realmente mantenham pessoas que fizeram coisas erradas presas. E eu digo tanto o cara que rouba um celularzinho pra poder tomar uma cervejinha e o cara também que comete crime na internet. Agora, não adianta defender que o cara da internet que comete crime seja preso e o cara que roubou um celularzinho ah não, ele roubou pra poder tomar uma cervejinha. Coitadinho. Isso não adianta. Vagabundo é vagabundo. Seja na internet ou no mundo real. O nosso país só vai melhorar quando as leis ficarem mais firmes. E esses caras verem que tem consequências. É claro que ainda vai ter doido fazendo merda. Mas que vai diminuir muito vai diminuir. Você pode ter certeza. Pega a taxa de criminalidade dos Estados Unidos dos anos 80 até agora. Tem crime? Tem crime. Só que foi diminuindo exponencialmente porque as penas foram ficando cada vez mais duras. Sempre tem idiota que vai continuar cometendo crime. Mas vai diminuir porque a pessoa vai pensar nas consequências. Pra mim, tá? Na minha opinião pessoal esse papo dessa galera que diz que regular a internet vai melhorar vai diminuir a criminalidade virtual é apenas uma cortina de fumaça. Uma desculpa pra poder calar quem pensa diferente deles. Olha lá. Ele falou o que eu não gosto. ele falou o que eu não concordo então por isso é mentira tem que calar esse cidadão. Pelo menos é o que eu penso porque lei pra isso tem. Agora falta ser efetivo. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse assunto e o que você tem achado sobre esse lance aí de algumas pessoas surgindo e falando que tem que regulamentar a internet. Ainda com a desculpa com a desculpa de defender a liberdade de expressão. Essa é a pior mas inacreditável. Comenta aqui embaixo. E pra você que já tá cansado de não ter dinheiro ter que acordar cedo pra poder pegar um trânsito infernal pra ir pro trabalho pegar um trânsito infernal pra voltar do trabalho e ainda por cima ganhar muito pouco pra fazer isso tudo fica tranquilo que eu vou te mostrar como que você vai poder mudar esse cenário na sua vida. A minha vida era basicamente isso tá pessoal? Eu só não pegava esse trânsito infernal porque eu tinha uma Honda Biz onde eu trabalhava cobrando trabalhava de motoboy mas do resto que eu falei aqui a minha vida era igualzinha. E o que que fez mudar a minha vida? Não foi milagre não foi sorte não foi dinheiro caindo do céu até porque isso não existe tá pessoal? O que mudou a minha vida de verdade foi eu aprender métodos foi eu usar métodos e aplicar da forma certa e eu comecei a conseguir ganhar dinheiro e qualquer pessoa que tem esses métodos aplica da forma correta se empenha a probabilidade de ganhar dinheiro também é altíssima. Eu vou mostrar aqui o exemplo do Miguel que ele trabalhava como Uber ele já está aplicando esses métodos que eu estou falando aqui pra você e ele já está fazendo uma média olha só aqui de 250 reais trabalhando de casa fazendo os próprios horários dele e desse dinheiro aqui ele não precisa tirar combustível que nem ele tirava ele não precisa tirar mecânica de carro que nem ele tirava e ele está só começando tem pessoas que já estão ganhando muito mais do que o Miguel por exemplo vou mostrar o exemplo aqui do Haroldo que é uma pessoa que já tem mais idade também trabalhava com comércio trabalhava em loja e olha só o exemplo dele aqui durante dois dias consecutivos ele conseguiu fazer mais de 600 reais galera isso trabalhando de casa fazendo os próprios horários quem que faz isso em um emprego convencional isso aqui é muito mais do que uma renda extra para muita gente e eu não estou mostrando aqui resultados de pessoas que já estão fazendo mais para você não se assustar e achar que é mentira isso aqui não é milagre a pessoa não depende da sorte não ela só depende do empenho dela e eu digo que dá para mudar de vida porque primeiramente eu mudei de vida então eu sou uma prova viva e tem outras pessoas que já estão mudando aplicando esses métodos muita gente lá atrás falava para mim quando eu era motoboy você nunca vai sair dessa vida você nunca vai sair disso você nunca vai ganhar mais não que tenha problema da pessoa ser motoboy às vezes a pessoa gosta só que eu tinha algumas ambições na minha vida de ganhar mais se eu escutasse essa galera realmente eu não tinha saído de lá e esse mesmo pessoal que falava que eu não ia mudar de vida hoje bate nas minhas costas falando pô Daniel me ajuda aí eu também quero mudar de vida e eu estou falando isso aqui para você para você não se limitar ao que os outros falam para você eu só estou aqui hoje falando com você porque eu não escutei essa galera e você está tendo essa chance de mudar de vida também agora se você quer saber como os métodos funcionam como que você pode aplicar isso na sua vida clica no primeiro link da descrição sem compromisso você vai para o meu whatsapp ou você aponta o seu celular para o QR Code aqui da tela você também vai para o meu whatsapp lá eu vou te explicar como que funciona como que você pode aplicar as fórmulas e vou te ajudar nessa nova caminhada da sua vida a oportunidade está aí agora basta você agarrar quem me dera há 10 anos atrás alguém vim com essa oportunidade para mim então aproveita aproveita clica no primeiro link da descrição vai lá no meu whatsapp que eu estou te esperando para a gente poder trocar uma ideia espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde meus queridos? a gente se vê no próximo vídeo seu animal